Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o evento de boas-vindas a jogadores antigos que querem retornar pro Tales of Witch. Sim, o nome é grande assim mesmo. Bom galera, basicamente tem muita novidade que eu preciso mostrar pra vocês aqui. Algumas coisas bem legais, outras nem tanto. Mas antes da gente partir pro conteúdo, já peça aquela ajuda, já deixa o joinha aí. Vocês estão sempre me pedindo pra cumprir conteúdo de Toe e quando eu cubro o engajamento é bem baixo. Então me ajuda aí a continuar fazendo conteúdo pra vocês. Bora lá pro vídeo de hoje? Bom galera, de volta aqui no Tales of Witch, depois de muito tempo, tirando um pouquinho da poeira do meu personagem original, eu quero dar uma olhada no evento que entrou aqui de boas-vindas a jogadores antigos. Esse meu personagem tava parado há um bom tempo, então vamos dar uma olhadinha pra ver de fato o que mudou. Bom, eu recebi aqui algumas coisas, deixa eu entrar pra vocês aqui rapidinho. Primeiro tem o evento de voltar, né? Aí ele tá falando aqui que tem algumas recompensas de login. Muita coisa que ele tá dando, muita gema que ele tá dando ali, mas acredito que seja a gema gratuita. Basicamente são 14 dias de evento aí. Vamos reivindicar o primeiro aqui. Já vou dar uma olhadinha. Aí ele tem a loja de veteranos, essas moedas aqui, ele não especificou ainda como é que vai conseguir. Vamos ver. Use para resgatar recompensas obtido em missões de atividade diária. Provavelmente quando você faz as missões diárias, então, com os jogadores que estão voltando, né? Você vai ganhar essas coisinhas. É interessante, bastante coisa legal aqui, principalmente os brasões de nível alto que vai ajudar bastante. O ovo de dragão tá por um custo legal, né? Normalmente são 4 mil moedas da moeda que compra ele, então, interessante. Se tivesse um match adorado aqui também seria muito legal. Aí aqui, presentes para os veteranos, né? Então, vou reivindicar aqui pra dar uma olhadinha nisso também. Automaticamente ele jogou o meu personagem pro level 100. Esse personagem aqui em questão não tava no level 100. Então, eu acho que já é um diferencial, já é uma coisa interessante, né? Depois do level 90, vocês vão perceber que tem uma trava na XP que demora muito mais pra roubar. Então, bacana. Foi uma surpresa legal da parte deles aí. Eu não tava esperando que eles dessem esse boost aí. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que tem que se abrir aqui. que eu acabei ganhando lá. Tá. Deixa eu abrir todas as coisas que tem que abrir aqui. Tinha bastante coisa que tava pra abrir. Bom, vamos lá. Presente de retorno, né? Ele tá falando que eu vou ganhar um mapa de artefato, poeira vermelha, legal. Bastante estrela de prata. Pode ver que esse personagem tá precisando. chat de Halloween, embora seja temporário, orquídea, rosa, anel de bronze. Aí ele vai me dar de brinde algum daqueles lá. Vamos ver. Eu tenho que doar isso pra alguém? Então eu vou mandar pro meu personagem principal. Eu acredito que isso aqui seja uma coisa que os jogadores que estão voltando encaminham pros veteranos que estão ajudando ele. Interessante. Eu não vou falar que é ruim, não. E com o meu personagem principal aqui pra ver, de fato, o que ganha quando você abre aquele pacote. Então eu tô com o pacote aqui, dentre outras coisas, que eu preciso organizar meu inventário, que tá uma zona. Então ele me deu uma série de coisas aqui enquanto jogador veterano. É interessante, entre aspas, né? Se isso aqui fosse permanente seria legal e tudo mais. Mas, na essência, eu acho que o evento ele tá dando uma prioridade mais priorizada, mais pra galerinha que já tá há um tempo no jogo, né? Olha, galera, de verdade, né? Deve ter alguns benefícios aí por estar voltando, né? O evento em si, ele parece ser interessante, né? Basicamente você tem algumas pontuações aí por estar voltando, mas... É, não é nada assim que eu posso olhar e falar, gente, que maravilhoso. Vamos ver isso aqui. Obsidiana. Olha, eu acho que o evento tá compensando pros veteranos, porque eles vão ganhar essas moedas aqui, tá? Então pra quem é veterano é interessante, né? Não dá pra reclamar, não. Mas essa parte aqui de você voltar pro level 100 e voltar e já tá no level 100, eu acho que vai ser um negócio bem interessante, porque você vai poder fazer mais conteúdos, né? Mas, de novo, ele tá altamente... Ó, as moedinhas aqui. É, fazendo missões diárias, né? Não dá... Interessante, eu não vou reclamar, não. É uma coisa bacana, tem dando bastante coisa legal aqui. Concha, tá dando estrela de prata. Então, deixa eu ver se tem limite na quantidade de conchas. 200, é. Contando que você faça todas as missões aqui, todos os dias, dá pra você pegar uma quantidade bacana, né? Então aqui, só aqui no primeiro dia, dá pra você arrancar aí 500 moedinhas. Vamos ver o que eu compro com 500 moedinhas. Ó, em dois dias, três dias, praticamente, você já pega um brasão do level 90. Em três dias, você pega um brasão do level 95. Considerando que, aparentemente, o evento aí... Deixa eu ver... Dá a entender que o evento vai durar 20 dias, né? Então dá pra pegar muita coisa legal aqui na loja. E eu acho que isso aqui não tem relacionamento... Não tem relação com o evento de aniversário que tá entrando, né? Então, bacana. Eu vou começar a jogar, carregar meu personagem alternativo com o meu personagem principal. Pra ver, de fato, como é que dá pra desenvolver isso daqui. Mas, na sua essência, eu achei que o evento é bem interessante, sim. Muita coisa legal. Dá a entender que vai estar dando mais prioridade pros jogadores veteranos do que pros novatos em si. Mas, vamos dar uma olhada, analisar isso daí. Pra ver se, no final do evento, eles colocam mais coisas aí. Bom, o vídeo é bem curtinho, mas porque eu queria trazer essa novidade pra vocês. Comentar alguma coisinha em cima disso daí. Mas, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A galerinha do Tom, eu sei que eu tô devendo mais vídeos pra vocês. Mas, a gente vai melhorando e vai tentando voltar pouco a pouco aí. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.